E o atacante Luan, ex-Grêmio e ex-Corinthians, que hoje tá no Vitória, fez sua estreia aí pelo time baiano contra o Náutico. Veja os principais lances do jogador durante a partida aí. E aí começa a circunstância de jogo, né? O Vitória tá perdendo, enfrentando o adversário fechado, se mudou muito no tempo, né? Muitas alterações. Saber como o Luan vai se comportar taticamente. Aí o Luan em campo. Já, já tem Aurora e Botafogo. Sai o Botafogo, hein? Gatito Fernandes, Damian Soares, Lucas Raulter, Alexandre Barbosa e Hugo. Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Eduardo Júnior Santos, Vitor Saitiquinho Suá. Também ali o Marco Júnior, né? Já rodou também no futebol carioca. Escora a bola, faz o passe o Luan. Avança pra área, o lançamento é pra ele, nas costas da marcação. Aí a defesa chegou na frente com dobra. A bola passa, vai embora, vai pra linha de fundo pra tiro de meta. Carrega a bola o Luan. Segura, prende pelo meio, tá congestionado. Por conta do jogo aéreo. Aqui tá a time do Vitória de buscar uma bola alçada na área. Tá envolvido pela Vitória no Bavia. Mas tá cobrando. Chega com perigo o Mateuzinho pro cruzamento. Saiu pra finta. Tirou da marcação o Luan. Gira trabalha mais atrás. Aqui pra receber. Tem a bola parada, o Vitória. Já tá em jogo. Aqui pro Luan. Torcedor vem junto. Partiu o escanteio. Bola levantada, fechada, perigosa. A defesa tirou, afasta. O Rafael Vaz. Zeca. Abrindo o jogo aqui com o Luan. Capricha no cruzamento. Levantou, perigoso. Um. Tchau. Esse vídeo tem um pedaço.